E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Brawl Stars, o vídeo de hoje tá monstro, porque galera, vou tá trazendo uma dica que eu tô utilizando e tá dando muito certo pra vocês subirem troféu, quem sabe vocês chegarem no top BR aí, ou no top de um Brawler aí, ou quem sabe top mundial, beleza galera? Então presta muita atenção nessa dica, se liga nos detalhes que eu vou tá passando pra vocês, beleza? Se liga nos detalhes, repara aqui em cima que eu tenho 5.678 troféus, é isso mesmo, eu comecei há pouco tempo, aí o camarada tá me chamando aí, mas não dá pra me aceitar agora que eu tô explicando como funciona o vídeo aqui, beleza? Foi mal aí, Luiz? Já, já, de repente a gente joga junto aí, beleza? É o seguinte rapaziada, antes da gente começar essa brincadeira aqui, eu gostaria muito de pedir o like, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e marca aquele sininho, beleza? Compartilha o vídeo pra ninguém com vocês, deixa aqui embaixo assim, hashtag inscrito novo, pra eu saber se realmente tá vindo inscrito novo aqui pro canal, através do vídeo de Brawl Stars, beleza? É o seguinte rapaziada, a estratégia pra você subir troféus aqui, está aqui ó, nos Brawler, beleza? Vocês tem que procurar, vamos deixar aqui ó, por máximo de troféus, beleza? Vocês tem que procurar deixar os Brawler nivelados por troféus, como eu tô jogando mais um individual lá, tá galera? É... aí eu tô subindo mais esses que são ruchadão, cara, ó, a Shelly tá 436, 100% na cara de 400, ó, 382, vai subindo por igual, beleza? Vai subindo por igual, repara aí, vou mostrar pra vocês melhor, vocês vão ter uma ideia, vamos aqui ó, no... Na liderança aqui ó, vamos na região, beleza? Total de troféus aqui ó, vamos nesse primeiro colocado aqui ó, ninguém segura aqui ó, não sei falar esse nome aqui ó, vamos clicar nele aqui Vocês vão reparar um detalhe aqui ó, tá vendo os Brawlers dele aqui ó, é tudo na mesma casa ó, tudo no 900, ó, esses dois no 1000, tudo no 900, tá vendo? Tá vendo galera? Tudo nessa casa aí ó, agora caiu na casa de 800, tá vendo? Casa de 800, você tem que procurar, você que tá começando agora, vamos lá, a dica primordial Você tem um Brawler, você sobe ele até o 50, vamos lá, vamos no último meu aqui ó, tá vendo aqui ó, tá vendo ó, 129, 157, beleza? O meu próximo objetivo é subir ela, a Pipe, pro 150, aí depois eu vou vir nele aqui ó, no TIC, pro 200, vou voltar na Pipe pro 200, beleza? Aí eu venho 250, aí boto todos eles no 250, depois boto todos eles no 300, e assim vai, é aonde você consegue subir muito troféus, entendeu? Aí você tem que se ligar aqui ó, no Combate Solitário, tem que se ligar os Brawlers que você tem que utilizar aqui no Combate, beleza? É complicado você utilizar o TIC aqui, porque é uma parada meio, carne de pescoça, o TIC ia bom pro Pique de Gemas aí, os outros setores ali, mais bolado Então você tem que fazer o seguinte, você monta a sua equipe, pega dois colegas e treina com ele, vira um pro P, os três juntos, e os três juntos vão subindo troféus juntos, beleza? Você vai com um tipo de Brawler, e os outros dois com outro tipo de Brawler, beleza? E assim vai ó, agora eu vou pegar esse Brawler aqui galera, vocês vão com esses dois aqui, pra eu poder tá subindo troféu com esse, e assim vai, beleza? Essa é a dica de como eu tô subindo muito rapidamente, eu tô procurando aí, vou montar uma equipe aqui pra fechar com o Tubarão aí Quero ver se eu pego pelo menos umas nove pessoas aí, pra poder fechar mesmo, os malucos bons, viciados no jogo, pra gente subir troféus junto aí, beleza? Mas vamos aqui fazer uma brincadeira aqui ó, vamos ver se o Luiz tá lutando, o Luiz tá lutando, vamos convidar esse camarada aqui ó Vamos ver se o Luiz vem cara, vou convidar o Luiz aí ó, já tava no menu ó, beleza ó, os camarada aí ó, show, deixa eu ver aqui ó, bate papo Deixa eu mandar a mensagem pra ele, e aí galera, hehehe, estou gravando, beleza? Show de bola, boa, mandei aqui pra ele aqui ó, tomo com uns Brawlerzinhos aqui ó, vou falar pro Luiz trocar o Brawler É, vamos, ó, salve porra, é, vamos deixar o pique de gemas aí mesmo, vamos no roubo Acho que, vamos no pique de gemas galera, vamos no pique de gemas aqui, que a gente tá com dois aqui, boladão, vambora galera, vambora Tô no PC galera, tô no PC, agitando a parada aqui no PC aqui, vambora, beleza? Pronto, pronto Bom, tá escolhendo o Brawler, beleza? Ela deve trocar ali porque a Shelly é ruchadão Então, como a gente tá indo no pique de gemas, foi uma... uma escolha aí pra quem sabe jogar, top né galera, top Vambora galera, então se liga na dica que eu passei pra vocês, beleza? Vai subindo os Brawler aos poucos, tá? Vai subindo... beleza, show, quase já detonamos o Corvinho deles aí, ó, beleza Cara, aquela mulher lá atira longe, hein? É o Corvinho também galera, ó, beleza, show de bola Uh, moleque, ela tá com... ó, tô com 188 aqui de vida, beleza, show Ó, o Corvito pegou ali bonito ali, ó, o maluco tá? Beleza, show Isso, garoto, vambora lá, ó, hehehe, moleque são brabo, moleque são brabo, boa Caraca, galera, já tô com... beleza Uh, moleque, fiquei sozinho aqui galera, vou ter que recuar, vou ter que recuar, fiquei sozinho Beleza, show, ó, quase que... ah, caí aqui na parada aqui, mas tá maneiro, tá maneiro A gente tem que... aqui tem que ser uns Brawler mais distante, tá galera? Aqui tem que ser uns Brawler mais distante aqui, beleza, show Vambora, peguei aqui, ó, opa, explodi ela, detonamos, beleza Beleza... ah... pegou O Corvito ali, ó, Corvito, não, não vai muito não, foi muito sem vida Beleza, show Joguei a dinamitezinha ali, ó, galera, vamos pegando aqui, ó, galera, vamos pegando aqui, ó Beleza Oh, ele atirou em mim, galera, ele atirou em mim Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ih, moleque, Corvito ali, ó Corvito atira de longe, né, esse Corvinho é bom, tá? Ele tem pouquinha vida, mas ele atira de longe Oh, moleque, tô acertando nada aqui no controle, hein Boa, detonei ela, detonei ela, show, show Oh, ih, pulou em cima do tubo aqui, ó, já era Caraca, deu ruim, galera, deu ruim Eles tem que trocar o Rebrowler, cara, tem que ser o Rebrowler mais distante, né Isso mesmo, tem que ser o Rebrowler mais distante aí, ó Beleza, show Vambora, vamos com tudo lá, galera, vamos com tudo lá Tem que pegar aí, ó Ah lá, ele fugiu aqui, ó, ele correu pro lado de cá Não deu pra gente, tá maneiro Mas vamos de novo, galera, vamos de novo Já era, galera, vamos pro jogo Vamos pro jogo, ele colocou um Brawlerzinho ali Meio zoeira, né Mas vamos lá, vamos ver Eu não sei se ele, ó, não trocou É, vamos lá, agora tá bonito, galera, ó Toma com dois de longe ali, um de perto do Luiz Beleza, show Beleza, show Ó, ó Boa, tomou bonito ali, ó Pega ali, ó Já fiquei sem... sem arreparadinho aqui, né Beleza, show Boa, toma, seu puto Morre aí, seu otário Morre aí Pô, joguei pra trás, malandro O ruim é isso, galera Boa, garoto Explode eles Explode ele, beleza, show Isso aí, garoto, ó Ih, rapaz, jogou Boa, caraca, rapaz Que isso, moleque Aqui, ó Aqui, ó Ó, toma Toma, seu puto Toma Caralho, não morreu não, malandro Vou morrer aqui Beleza, show Boa, garoto Que isso, moleque Caraca, rapaz Os caras vieram com tudo aí, ó Boa, me mataram aqui Mas eu joguei a bomba ali, ó, galera Porra, vieram com tudo aqui Invadiram o nosso setor, rapaziada Vamos lá, vamos lá, time Vamos lá Beleza Boa, garoto Ih, já era, galera Já era Vamos lá, vamos lá Ih, explode aí Beleza Vambora agora, moleque Ih Pegamos tudo Vem, vem, vem Recolhe, galera Recolhe Recua Explode, recua, recua, recua Caraca, ele ficou parado lá, mané Não acredito Porra, deu molinho, malandro Porra Caralho, foi pra cima o Luiz, cara Recua, malandro Deixa que o tubo aqui Ah, 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 ah Moleque Toma, seus putos Boa, moleque Vamos lá Vamos avançar aqui Que isso, cara Vamos jogar novamente O cara saiu do jogo aí Beleza, show de bola Pelo menos ganhamos aí, galera É isso aí Vamos mais uma, cara Vamos mais uma aqui com o Luiz aqui E vambora, galera Vambora aqui O maluco jogou pra caraca Outro maluco lá Mas ele ficou lá encurraladinho Lá no canto lá Doideira, malandro Doideira Nessa brincadeira A gente vai subir nos troféus, tá Então você monta a sua equipe, galera Pra você não jogar na aleatória Que é complicado, tá, galera Jogar na aleatória É complicado aqui, ó Vambora Boa Isso, garoto E opa Ele tá com aquele Tá com aquele peixinho Ah, então vai dar, galera Então vai dar Beleza Vambora Ô, moleque Que isso, hein Que isso Vambora aqui, ó Isso, garoto Acerta eles Acerta eles Explodiu ali, ó Cala O cara foge, galera Boa Já era Já caiu Boa, garoto Joga ali, ó Ihhh Vamos pegar ele aqui, galera Toma, seu puto Vem aqui, ó Boa, garoto Isso aí Volta aí, ó Volta, moleque Volta que aqui é tu Ih, já era, galera Já era Já era Boa, moleque Aí sim Ih, jogou o remissio todo errado ali, ó Galera, ó Eles tão com seis, hein, galera Eles tão com seis, beleza Jogou ali A bombinha ali Opa Detonamos eles ali, ó Boa, moleque Peguei tudo, galera Peguei tudo Peguei tudo aqui Tô com sete Beleza Vou recuar aqui Vou ficar um pouco distante, tá Vamos lá Boa Ih Toma Aí ele tá vindo Querendo vir aqui no tubo, ó Beleza Show Isso Caraca Não pode dar mole, não Beleza Pegou o peixinho ali, ó Show Caraca Pega ele, malandro Boa, garoto Boa, garoto Vamos recuar aí, malandro Vamos recuar Vamos recuar Ih Recua, recua, parceiro Tá com Tá morrendo aí, parceiro Caraca O tempo não acaba Acabou, moleque Show de bola, rapaziada É isso aí, ó Moleque mandou bem pra caraca Mais 8 trocauzinhos pra conta É isso aí, galera Quando vocês pegam a equipe topzera Vocês somam ponto Então eu espero que vocês tenham gostado da dica aí Tomo junto, rapaziada Abração Fui Tchau, tchau Tchau, tchau